Olá, família querida, família da fé, povo abençoado, mesa preparada na viração do dia, grande privilégio, tempo de comunhão, de edificação, de fortalecimento mútuo, de testemunho, muito bom a gente poder estar junto, compartilhar, repartir, fortalecermos uns aos outros, graças a Deus, muito bom, muito bom mesmo, esse encontro nosso, ele fortalece, edifica, ampara, renova esperança, meu coração tem sido um tempo de renovar esperança, fé, disposição, muito boa noite mesmo, em nome de Cristo Jesus. Jesus, hoje, um dia especialíssimo, nossa família lá em Floripa está comemorando o aniversário da nossa querida Valentina, meu Deus do céu, vi as imagens da comemoração do aniversário dela, ela celebrando com os amigos, as amigas lá, como diz o caipira, eu chorei largada aqui, de alegria, de gratidão pela vida dessa joia tão preciosa, Valentina, o coração dela, e muito bom, meu Deus do céu, como foi bom ver as imagens lá, casa cheia de menino, de gente, de amigo, forte abraço aí, Valentina, Renan, Lidinha, Pedrão, 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 assim, dando show de hospitalidade, muito bom, graças a Deus, é, realmente, a palavra de Deus se cumprindo, os filhos e os filhos dos filhos, todo o processo de Deus, e bem que ela gostaria, viu, Gui? A Lídia, a Lídia gêmea, a falta de uma pamonha lá, em Floripa, tinha até um cara lá, um goiano lá, começou a fazer pamonha lá, estava indo até bem, mas depois desistiu do negócio, né, então tá aí, forte abraço aí pra todo mundo que tá chegando, tomando lugar na mesa aí, e vamos nos acomodando, e ainda dá tempo de você convidar um amigo, uma amiga aí pra estar com a gente nessa mesa de comunhão e edificação, amém, graças a Deus, vamos ter uma palavra de oração, e agradecendo a Deus, assim, né, todo, todo consolo e instrução do Espírito Santo e Deus na nossa vida, sem as consolações e as revelações do Espírito Santo e Deus, não seria possível, né, nesse mundo Jesus prometeu o Espírito pra ser o Consolador, e por que ele seria o Consolador? Porque ele iria nos trazer a revelação, o discernimento de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, então aí na medida que ele vai revelando, vai instruindo, vai testificando, a gente vai sendo consolado, a gente vai encontrando o verdadeiro sentido de todas as coisas. Ricardo, abração, meu irmão, força aí, viu, privilégio, a gente tá caminhando junto. Então, antes da gente orar, eu só queria reforçar que hoje, né, a partir das 20 horas, a gente vai tá ali, a família Sal da Terra, encontrando ali na congregação ali da Avenida 90, mas todo mundo tá convidado, quem quiser participar com a gente lá, uma celebração de unidade, quem tiver aqui por Goiânia, o próximo de Goiânia, nos arredores aqui, quiser estar conosco, vai ser um tempo de festa, de unidade, de celebração, de gratidão, de oração, o tempo da gente tá ministrando na vida uns dos outros aí, tá bom? Então hoje, a partir das 20 horas, todos convidados aí, os da família, mais do que convidados, vão estar, estão convocados, tá bom? A gente teve a solicitação aí de algumas pessoas que não conseguiram fazer sua matrícula para o curso lá de Espiritualidade Transformadora, e a gente abriu algumas poucas vagas, só até amanhã, então você entra lá, no site lá, mesa preparada, e lá você tem instruções, a gente abriu rapidinho e fecha amanhã, e poucas vagas mesmo, para quem quiser ainda participar, quarta-feira é a segunda aula, na semana que vem, a gente vai aproveitar o intervalo de Natal e Ano Novo, para fazer um, rodar as aulas aí, e também abrir para perguntas, enfim, nós não vamos ter aula ao vivo, na semana que vem, a gente tem quarta-feira, normal, aula ao vivo, mas na semana que vem, vai ficar lá para perguntas e respostas, tá bom? e para todo mundo poder se atualizar, principalmente quem está entrando depois aí, vamos ter uma palavra de oração, e colocar nossos corações diante de Deus, aquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje, está queimando meu coração aqui, é algo assim, é um testemunho mesmo, é um desafio de transformação do nosso entendimento, tá bom? graças a Deus, pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, a tua fidelidade, tua presença, o teu Espírito Santo em nós, é o Senhor em nós, é o Senhor em nós, o Consolador nos instruindo, nos revelando, testificando em nós, tudo aquilo que foi entregue, materializado, através de Cristo, pai, o Senhor está em nós, o Senhor é em nós, o teu amor é em nós, lá na nossa interioridade, pai, a semente do teu amor, a semente incorruptiva da tua presença, está nos transformando, está formando em nós, o homem espiritual, nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé, naquilo que é a perfeita imagem, aquilo que é a estatura do homem e da mulher perfeita, em nome de Cristo Jesus, é o que queremos nos submeter, ter nosso temperamento, ó Deus, ter nossas emoções, ter nossa consciência, nosso entendimento, totalmente submisso, usar a tua vontade, aquilo que é o projeto original, o plano original do Senhor para a nossa vida. Muito obrigado hoje, muito especialmente, pela vida da Valentina, essa joia, esse diamante, Senhor, que brilha, que ilumina as nossas vidas, quanta alegria da Valentina em receber os amigos em casa, ela transborda, Senhor, de prazer, de alegria, em estar com os seus amigos, estar com as famílias, ela é hospitaleira, muito obrigado, obrigado por esse coração acolhedor, sem medida, que o Senhor deu para a Valentina, Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém, e amém, graças a Deus. Abre a sua Bíblia, lá em 1ª Reis, capítulo 19, 1ª Reis, capítulo 19, a gente compartilhou ontem sobre o princípio da entrega, amém, o princípio da entrega, a gente compartilhou que não são as coisas que a gente faz, mas é aquilo que a gente entrega, e muitas vezes nós estamos fazendo muitas coisas, mas não estamos entregando, então a gente compartilhou um pouco ontem sobre isso, sobre o princípio da entrega, e tivemos muitos testemunhos aí, então quando Jesus diz, eu entrego a vocês a minha paz, eu entrego a vocês o meu Espírito, tendo consumado todas as coisas, suspirou, entregou ao Pai o seu Espírito, às vezes a gente esperava que Jesus fizesse alguma coisa por nós, mas mais do que vir fazer, ele fez assim minimamente, ele fez aquilo que era para despertar nossa atenção, ele fez o que era suficiente para nos atrair a sua presença, mas tendo nos atraído a sua presença, ele entregou a nós o seu Espírito, ele entregou a nós a sua vida, ele diz, esse é meu corpo que é entregue por amor de vocês, façam isso em memória de mim, então não é dar comida às pessoas, é entregar a nossa vida na forma de alimento, então se a nossa própria vida não for alimento, se quando eu faço alguma coisa por alguém, eu não estou assumindo com ela um compromisso de vida, isso é filantropia, não está acrescentar de amor para nada, aproveitará, por isso que a palavra de Deus diz, que ainda que eu sacrifique o meu próprio corpo para ser queimado, se isso não for tradução de entrega, de amor, nada disso aproveita, ainda que eu possa pregar, então às vezes a pessoa tem uma pregação brilhante, ele esquadrinha a palavra, ele é capaz de produzir pensamentos a respeito da palavra de Deus, os mais fascinantes, mas a palavra de Deus diz, ainda que eu tenha a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu profetize, se isso não for uma entrega de amor, for entrega de amor, nada disso tem proveito, então não é o que eu faço pregando, é o que eu entrego ensinando, então se não houver uma entrega quando eu estou ensinando, se não houver uma entrega quando eu estou socorrendo, se a minha própria vida não está representada naquele donativo, então a filantropia é uma forma de isenção, então às vezes a pregação é uma fantasia, assim como a filantropia é uma fuga, então às vezes eu vou usar da filantropia para não ter que assumir a responsabilidade da relação e eu vou usar da pregação e do milagre para disfarçar a minha falta de compromisso e de responsabilidade, então é a entrega, e aí a gente vai ver aqui na história de Elias, como é que isso acontece, então todo mundo conhece a história, o Elias foi lá e confrontou os profetas de Baal e ele tripudiou em cima dos profetas de Baal numa demonstração de poder e ele ficou lá provocando, continuou chamando, quem sabe ele não foi viajar e ficou lá, tripudiando em cima dos caras lá, e aí quando chegou a vez dele, ele foi lá, edificou o altar, mandou molhar e tal, e desceu o fogo do céu e o fogo queimou o sacrifício, queimou a água, lambeu tudo e aí ele foi lá e matou os profetas de Baal, mas isso não trouxe transformação, então em termos de feitos, o que que faltou Elias fazer? Não faltou nada, né? Ele, em termos de feitos, ele foi um feito poderoso, foi um feito assim incontestável, uma manifestação de poder incontestável, ele desceu o fogo do céu, muita gente poderia pensar que descer o fogo do céu seria sinal de um avivamento, mas não foi, foi sinal de uma derrocada espiritual, uma derrocada emocional, Elias entrou em depressão, fugiu, foi parar numa caverna e aí ficou sem comer e ficou lá tão deprimido que só fazia dormir, Deus foi lá e o acudiu e aí a partir do verso 9 diz assim, e ali ele entrou numa caverna e passou a noite e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, o que é que você faz aqui, como é que você veio parar nesse lugar? Então nós temos que fazer essa pergunta, né? como é que a gente foi parar em certos lugares na nossa vida? Como é que a gente como é que a gente foi se enfiar no buraco que muitas vezes a gente se enfiou? Porque é isso que acontece, às vezes você está lá servindo a Deus, fez tudo certo, você foi lá, enfim, você foi lá e fez e aconteceu, imaginou, né? Que estava fazendo tudo aquilo que Deus queria e de repente o resultado disso não é nada promissor, apesar de você ter tido um resultado positivo, o efeito desse resultado é muitas vezes negativo e é de solidão e aí Deus pergunta, como é que você foi parar nesse lugar? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conceito, derribaram os teus altares, mastaram os teus profetas à espada e eu fiquei só e agora busco a minha vida para me tirarem. E ele disse, sai para fora, põe-te nesse monte perante a face do Senhor e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Presta atenção no que Deus está nos ensinando aqui, o Senhor não estava no vento, o vento é aquilo que Deus fazia, mas não é quem Deus é, depois do vento o terremoto também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo Elias envolveu o seu rosto numa capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui Elias? Como é que você chegou nesse lugar? E ele disse, eu tenho sido muito, extremamente zeloso pelo Senhor Deus exército que os filhos de Israel deixaram o teu conserto derribaram os teus altares, mataram os teus profetas e eu fiquei só e busco a minha vida para me tirar. Sabe, irmão, às vezes a gente fica repetindo coisas para Deus como se ele não tivesse entendido e Deus continua fazendo a mesma pergunta para que a gente possa entender. Vou repetir. Às vezes a gente fica repetindo coisas para Deus como se ele não estivesse entendendo e Deus vai nos devolver a mesma pergunta para ver se a gente finalmente presta atenção e entende. Então, qualquer falta de entendimento não é da parte de Deus. Se não for bem entendido não é nem porque a gente não explicou bem. Deus não está afim de uma boa explicação, não. Deus está esperando a atenção. Quando Deus faz uma pergunta para nós vai para a gente explicar de novo. É para a gente prestar atenção no que ele está perguntando. Vou repetir. Quando Deus faz uma pergunta para a gente não está interessado naquilo que a gente vai responder. Ele está fazendo a pergunta para ver se a gente finalmente presta atenção no que ele está perguntando. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Qualquer mal entendido nunca vai ser da parte de Deus. Não é porque a gente explicou mal. e nem porque a gente pediu mal. Então você pode pedir mal mesmo assim Deus vai responder de acordo com a fidelidade dele. Então Deus nunca deixa de responder. Ele às vezes responde de um jeito que eu não gostaria. Mas ele responde. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Qualquer mal entendido não é da parte dele porque eu me expliquei mal. porque o salmista diz assim o Senhor conhece até os meus pensamentos quando nenhuma palavra me chegou à boca. A palavra não me chegou à boca e o Senhor já a conhece toda. O Senhor é capaz de disseminar gemidos e exprimir. Então tem hora que era preferível gemer do que ficar tentando explicar. Amém? Às vezes em vez de a gente ficar tentando explicar a coisa para Deus como se você não estivesse entendendo direito o que nós estamos falando era preferível gemer. Um gemido traduziria melhor do que o que o Elias está fazendo aqui porque o Elias está explicando os seus feitos. É típico do filho mais velho. Eu fiz tudo, eu fiz tudo, eu fiz tudo, eu fiz tudo e o Senhor nunca me deu a altura daquilo que eu fiz. Então é uma reclamação de feitos. Então vamos continuar. E aí Deus vai mostrar para o Elias que ele não está nos feitos. Os feitos de Deus representam o que ele é capaz de fazer, mas não representam quem ele é. Então não adianta eu trafegar no universo dos feitos. O diabo trafega no âmbito dos feitos de Deus. Se tem alguém familiarizado com os feitos de Deus muito antes de nós, é Lúcifer. se tem alguém profundamente conhecedor dos feitos de Deus e da sua capacidade, é Lúcifer. Lúcifer conhece o poder de Deus e percebe e sofre o poder de Deus muito melhor do que nós. Então Deus está dizendo para o Elias, está vendo, eu vou passar um vento forte aqui. Isso é o que eu faço, eu sou capaz de fazer o vento, eu sou capaz de fazer o terremoto, eu sou capaz de tocar fogo em tudo. então eu disse fogo do céu. Deus disse que é o fogo do céu, mas isso não representa quem eu sou, Elias. Agora eu vou conversar com você, Elias. Eu vou falar com você. Então presta atenção agora, porque eu vou soprar a minha voz, a minha vontade no seu ouvido. Então às vezes a gente está tão... Deixa Deus ministrar o nosso coração, amado. Às vezes a gente está tão focado no que Deus é capaz de fazer, ele está tão focado naquilo que nós estamos fazendo nem em nome de Deus, que a gente não presta atenção no que Deus está querendo conversar conosco. O segredo da vida não é saber tudo que Deus é capaz de fazer e nem saber tudo que eu sou capaz de fazer por Deus. O segredo da vida é prestar atenção naquilo que Ele está querendo conversar com a gente e o que Ele está querendo nos ensinar. E às vezes eu estou tão focado nos feitos, seja os de Deus ou os meus, que eu não percebo aquilo que Ele está querendo de fato me entregar. E aí a conversa continua. E ele, o Elias, insistindo no assunto. E aí Deus diz assim, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vai e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nínse, ungirás, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás, profeta em teu lugar. profeta em teu lugar. Profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Amém? Então, também eu fiz ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. Partiu, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com dois juntas de bois adiante dele. E ele estava com a dua décima. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Entregou, colocou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Eliseu e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe e então te seguirei. E ele disse, vai e volta porque te tenho eu feito. Voltou, pôs atrás dele e tomou um ajunte de bois e o matou e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu ali a Elias e o seu Elias. Amados, o Eliseu quando viu Elias foi tocado por aquilo que Elias entregou a ele e não por aquilo que Elias podia fazer por ele. É isso que Deus queria trazer para Elias. Uma relação de entrega e não uma relação de feitos. Elias estava, Deus deixou que Elias trafegasse no campo dos feitos para entender que por mais poderosos que sejam os feitos eles não vão transformar a solidariedade a não ser que haja uma entrega de vida. Elias era um homem solitário. Elias era um homem de muitas realizações mas sem nenhum relacionamento. Por isso que Deus diz eu derramarei nos últimos dias da mesma unção que estava sobre Elias o espírito estava sobre Elias para que os filhos se convertam aos pais para que os pais se convertam aos filhos. É uma entrega de vida e não as realizações não são as obras que nós podemos fazer em favor dos nossos filhos mas é tudo aquilo que nós temos disposição de entregar em favor da vida deles e essa foi a grande resistência de Elias quando Eliseu de fato quis acompanhá-lo porque agora Elias percebeu que não se tratava de uma realização se tratava de uma entrega de uma intimidade de um relacionamento e para isso ele tinha dificuldade por isso que no princípio ele resistiu a Eliseu ele houve uma resistência houve uma dificuldade e se não é o Eliseu insistir eu vou eu vou eu vou te seguir onde é que se eu for eu vou onde é que você dormiu eu vou dormir e ele eu quero essa unção que está sobre a sua vida então não é a capacidade de fazer coisas é o conhecimento é a intimidade de Deus e Elias colocou sobre ele a sua capa e aí o Eliseu foi lá e deixou aquilo que ele fazia e transformou o que ele fazia em entrega ele entregou ele entregou todas as ferramentas e instrumentos que davam ele a capacidade de realizar com uma oferta de sacrifício em favor daquilo que agora ele queria receber e ele seria capaz de entregar amém em nome de Cristo Jesus o Senhor por falar nisso então em nome de Cristo Jesus não é o que nós podemos querer que as pessoas façam não é o que nós achamos que podemos fazer se nós não estamos entregando se a virtude não está sendo comunicada então eu queria dizer para você que feitos geram cobranças direitos e frustrações toda vez que eu pauto a minha vida em feitos eu vou me tornar uma pessoa cheia de direitos como se tornou Elias Elias disse sim Deus perguntou para ele como é que você chegou nesse lugar fazendo e fazendo o que Deus mandou ele fazer então quando eu entro nessa dimensão de fazer o que eu tenho que fazer mas não entendo o que eu tenho para entregar então eu estou fazendo sem entrega eu quero realizar para não ter que entregar e quem realiza sem entregar se torna uma pessoa de cheio de direito como o filho mais velho o filho mais velho se tornou uma pessoa cheia de direito e consequentemente amargurada por conta de tudo aquilo que ele fazia ele era incapaz de entregar alguma coisa porque ele precificava aquilo que ele fazia então aquilo que nós fazemos não vai transformar por mais poderosos que sejam os nossos feitos por mais poderosos que sejam os nossos feitos eles não vão transformar as realidades a não ser que embutido neles esteja uma entrega de vida uma entrega de virtude os feitos falam dos nossos atributos os feitos falam das nossas competências as entregas falam das nossas virtudes então não adianta eu demonstrar as pessoas minhas competências se eu não estou entregando a elas as minhas virtudes então entregas geram e transmitem virtudes enquanto feitos promovem cobranças e direitos e consequentemente frustrações então Deus quer que nós sejamos portadores de virtude e não propagadores de feitos então muitas vezes nós estamos propagandeando os nossos feitos mas não estamos transmitindo as nossas virtudes então muitas vezes nós somos propagandistas das nossas competências como se elas fossem fazer a diferença mas não somos portadores nem comunicadores de virtude na vida das pessoas então em nome de Cristo Jesus esse é um princípio a gente vai continuar meditando sobre isso mas está aqui o exemplo de Elias Eliseu enquanto Elias não fez uma entrega ele não transformou a realidade do seu povo enquanto ele chegou a exaustão dos seus feitos ele só entrou em depressão e solidão e frustração então grandes feitos podem ter como consequência o isolamento a solidão né a tristeza a amargura como foi com Elias como foi com Jeremias a gente vai falar um pouquinho sobre isso né amanhã então eu quero continuar compartilhando com os irmãos sobre isso né o que está patente no nosso coração o que os nossos feitos merecem ou o que as virtudes de Deus em nós comunicam amém em nome de Cristo Jesus o Senhor um forte abraço até amanhã se Deus quiser e daqui a pouquinho em nome de Cristo Jesus a gente está lá junto no nosso encontro de unidade celebrando a unidade e a comunhão do Espírito tá bom forte abraço fica na paz amém 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 amém